Quem poderá com as próprias mãos Quem poderá com toda precisão Pesar a terra ou medir o mar Quem poderá sondar o coração de Deus Quem dirigiu o Espírito de Deus Quem me ensinou, quem me conduziu Procurou mostrar-lhe como deveria ser Cheio de sabedoria, pleno de poder Não sabe, não ouviu Que o eterno Deus é o Criador Ninguém pode medir Ninguém pode compreender Sua mente, seu amor e seu querer Quem confia no Senhor Quem espera no Senhor Sua força vai ganhar Vai voar como águia Corre pra valer Pois caminha pra vencer Força nova vai ganhar Vai voar como águia Quem poderá com as próprias mãos Quem poderá com toda precisão Pesar a terra ou medir o amor Quem poderá sondar o coração de Deus Quem? Quem dirigiu o Espírito de Deus Quem me ensinou, quem me conduziu Procurou mostrar-lhe como deveria ser Cheio de sabedoria, pleno de poder Não sabe, não ouviu Que o eterno Deus é o Criador Ninguém pode medir Ninguém pode compreender Sua mente, seu amor e seu querer Quem confia no Senhor Quem espera no Senhor Sua força vai ganhar Vai voar como águia Corre pra valer Pois caminha pra vencer Força nova vai ganhar Vai voar como águia Quem confia no Senhor Quem espera no Senhor Sua força vai ganhar Vai voar como águia Corre pra valer Pois caminha pra vencer Força nova vai ganhar Vai voar como águia Como águia Pararapapará